Deixa eu até tirar aqui, parar de gravar. Eu tava com bastante cravinho, né? E fez a vaporização, fez a esfoliação e foi com o extrator de cravo procurar os cravos. Aí eu falei, mãe, já foi tudo. Eu falei, beleza. Porque até evito ficar extraindo o cravo, mesmo com o extrator, pra não manchar a pele. Então, como que nós utilizamos esfoliação aqui em casa? Bom, uma das receitas de esfoliação com pó de café. O que que eu faço? Eu tenho um coador de pano, onde eu passo o meu sagrado café pela manhã, tá? E aí eu guardo a borra. Eu guardo a borra, coloco ou leite. Ah, gente, eu coloco azeite. Eu prefiro azeite, tá? Faço ali, coloco a borra numa coisinha assim. Coloco um pouquinho, misturo e faço a esfoliação com o café. Café, ele é excelente para a pele, tá? Para trabalhar esfoliação, para trabalhar algumas questões aí, principalmente que a minha pele é de firmeza de pele. Eu acho bacana, tá? A esfoliação com fubal mel. Assim, o mel, quem for vegano, não utiliza mel. Então, você pode substituir por melado, por exemplo, ou agave. Mas é a mesma coisa, tá? O interessante... E esfoliação, gente, é carinho na pele, tá? Quando eu era mais jovem, eu achava que tinha que esfoliar. Aí tinha que... Nossa senhora, como eu judiava da minha pele. Não. Esfoliação é carinho na pele, terminou. Lava o rosto, tá? Geralmente, eu guardo a água que eu fiz a vaporização que tinha melaleuca, lavanda. E eu retiro com essa água que eu guardei. Lembra que estava na vasilha? Eu vou retirando cuidadosamente a borra de café, tá? E deixa eu me ver. Aí, olha, já fomos. Lavamos a pele, vaporização. Agora, passamos a esfoliação. E vem com a parte da máscara de argila, que eu particularmente sou apaixonada. Aqui vocês podem ver no meu pote super caro da França, tá? Que eu guardo as minhas argilas. Aqui você tem a minha argila cinza. Utilizo muito comigo. A argila branca pra pele mais velhinha como a minha. Aqui, olha, tá até acabando, tá? Aqui eu tenho a argila dos meus filhos. Argila verde pra pele acneica. Como que eu faço isso, tá? O que que a gente faz? Eu pego um potinho de argila, tá? Colocar um, eu pedi a colher, a Júlia não trouxe, mas... Coloco o equivalente a uma colher de argila. E aí, essa argila... Eu compro numa casa de produtos naturais, eu pago 100 gramas. Eu pago 3 reais na argila, tá? Esse é o valor que eu pago, 100 gramas. Com 100 gramas, quantas máscaras eu faço? Bom, uma vez eu levei pra minha sala de aula, que os meus alunos adolescentes adoraram a brincadeira de ficar pintando a cara, né? E com as 100 gramas eu fiz 3 salas. Tem mais ou menos 40 alunos em cada sala, né? Então, claro que não foram todos que quiseram fazer a argila, mas pra vocês verem o rendimento, tá? O que que eu faço aqui? Eu coloco hidrolato. Esse aqui é um hidrolato que eu fiz de aroeira, tá? Então, eu chego aqui, coloco o hidrolato ou eu coloco a minha... Eu coloco água da minha torneira. Como eu tenho água de poço e a minha água é mineral, então eu não preciso me preocupar com água mineral, tá bom? O hidrolato, eu tenho um destilador e esse meu hidrolato aqui é de aroeira. Então, não precisem se preocupar, eu não tenho hidrolato. Ah, faça com a água mineral que você tem em casa. Passou, gente, olha. É fazer uma papinha, tá? Fez a papinha, tá aqui, olha. Tá? E você aplica. É só isso. Fez a papinha, você aplica na pele do rosto. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe pra vocês, pra vocês pensarem em argila, quem ainda não conhece a argiloterapia. Argila verde. Ideal pra pele com acne e oleosa. Tratamento de manchas, é tonificante, é cicatrizante, tá? Eu uso argila verde com os meus adolescentes. Argila branca é mais ideal pra pele mais sensível. Suaviliza a pele. E eu gosto de tratar argila branca pra pele mais velha como a minha, né? Argila cinza, que eu também tenho. Pra peles oleosas, com manchas, com bate espinhas, cravos, retarda, envelhecimento. E a argila preta, que acabou a minha argila preta, tá? Que também ela tem ação anti-inflamatória. Então, você deixa a argila na pele, tá? Como que eu faço? Eu passo a argilinha na pele, tá? E aí vem o pulo do gato. Ah, perdão. Tô esquecendo de uma coisa. Coloco a argila, faço a papinha. Nessa argila, eu vou colocar alguns óleos essenciais. Gente, é uma gota de cada. Do que eu quero tratar a pele. Por exemplo, eu quero tratar a questão de mancha, eu coloco uma gotinha de gerânio. Ah, eu quero tratar a questão dos meus filhos, pele acne, que eu coloco uma gotinha de melaleuca lavanda. Ou, pro meu filho, uma gotinha de cedro. E aí eu passo no rosto. E aí, gente, vem a dica fantástica, tá? Eu tenho um negocinho aqui, que no meu caso tem hidrolato. Mas se você tiver em casa água termal ou água mineral, não importa. Você não pode deixar a argila secar no teu rosto. Você vai ficar alguns minutinhos com ela. Não é muito tempo. Cinco minutinhos com a argila. Não tem importância. Mas aí você vem, olha, e joga... Eu gosto de deixar o sprayzinho pronto, pra não deixar a argila secar no teu rosto, tá? Essa é a dica que se faz. Opa, vou ter que molhar meu óculos. O que a gente coloca é pra a argila ser potente. Porque ela vai ajudar a desintoxicar a pele. Tá certo? Tonificar. Por que a gente tonifica a pele? Pra deixar a pele um pouco mais ácida. Porque quando você vem com o tratamento, ele é mais eficiente. E como eu faço o tônico em casa? Que eu trouxe pra vocês. Ó, tá aqui. Eu também faço o meu tônico. Deixa eu parar pra próxima, porque eu acho que tem a receitinha. Olha ali. Esse é um dos tônicos que eu faço em casa. Eu uso vinagre de maçã. Eu gosto muito do vinagre de maçã, porque ele tem quercetina. E essas quercetinas, elas são eficientes pra tratar a pele. Tá? E pra trabalhar algumas questões de equilíbrio da pele. Então eu faço um chá. E por ser chá, ele tem que ficar na geladeira. Então, é um biocosmético que tem que ficar na geladeira. Quando eu comecei com isso, eu achava muito difícil eu ter um cosmético na geladeira e levá-lo até o banho. Mas não, é uma questão da gente começar a fazer disso uma rotina. Então, eu deixo... Cadê o meu... Eu não trouxe aqui, mas eu trouxe o meu hidrolato, tá? Eu deixo na geladeira, tá até suadinho. Quando eu vou tomar banho, o que eu faço? Eu pego novamente um potinho, coloco o meu tônico ali, ou deixo aqui no meu vidrinho e levo pro banheiro. Tá? E volto a guardar o vidrão na geladeira. Eu pego só aquela porção que eu uso. Eu passo o tônico e aí espero secar depois do banho e venho com o meu tratamento, tá? Então, como que eu faço esse tônico facial pras crianças que eu acho fantástico? Eu posso usar chá de camomila ou chá verde, tá? Então, se a pele tá muito manchadinha, eu quero acalmar a pele deles, a camomila, ela é fantástica. Então, eu pego um cházinho de camomila, faço um chá, um copinho de chá e coloco com vinagre de maçã. Você pode colocar aí gotas de óleos essenciais se você quiser também, tá? Um óleo essencial que eu não comentei aqui, que é fabuloso pra pele, é o alecrim. O alecrim tem até uma receita, tem uma lenda que diz da rainha da Hungria que ela usava alecrim no rosto e ela parecia ser jovial graças ao alecrim, tá? Então, espero o chazinho esfriar, coloco, misturo e guardo na geladeira. Toda vez quando eu vou dormir, quando eu vou tomar banho, quando eu vou fazer esse tratamento, coloco esse tônico e aí coloco os meus alhinhos essenciais. Aqui, ah, blend. Então, vamos lá. Olha só que lindo. Aqui, eu gosto tanto. O correto seria ser um rolon âmbar, tá? Mas eu gosto tanto de ver os óleos. Eu acho fantástico, tá? Então, aqui, pra minha pele, tá? Porque pros meus filhos eu faço algo diferente. Pro meu marido eu faço algo diferente. Mas pra minha pele, minha pele negra, minha pele extremamente seca. O que que eu tenho aqui? Eu tenho esse aqui, o blend que eu fiz pro dia e eu tenho o blend aqui que eu fiz pra noite, tá? Lembrando que a gente tá no inverno, tá aproveitando pra tratar minha pele. Então, o que que eu faço? Minha filha colocou errado. Não são 10 ml de azeite de Dendê. São 5 de cada um, tá? Porque eu não gosto de gastar óleo essencial. Eu faço poucas porções, tá? Então, seriam 5 ml de azeite de Dendê, 5 ml de óleo de coco fascinado da Doterra, bonitinho. Que é o melhor óleo de coco pra se trabalhar. Eu acho fantástico, porque ele é sempre líquido, tá? E ele é inodoro, assim, não tem cheiro. Eles quebraram a cadeia ali de aço do graxo no processo que fizeram. Então, é um óleo de coco, é um óleo leve. Então, na minha pele eu passo, em questões de minuto, ela é completamente absorvida pela pele, tá? Aqui eu coloquei 3 gotas de alecrim, tá? 3 gotas de erva doce e você pode escolher aí. Eu coloquei eucalipto. Minha filha escreveu tudo errado. Ô, judiação, pode fazer ela arrumar tudo isso, tá? Esse seria um blend pra rugas. Esse aqui é o que eu fiz para o dia. Olha só o que eu coloco para a noite. Esse para a noite, agora, eu usei o óleo de azeite de Dendê. Eu vou dizer pra vocês como que eu obtive esse óleo. Eu levo 4 meses aromatizando esse azeite de Dendê. Então, eu pego um frasquinho antigo de óleo essencial. Eu enchi de óleo de azeite de Dendê e coloquei cravo. Fui 4 meses. De vez em quando eu vou lá e eu mexo. Gente, isso aqui é fantástico pra minha pele, tá? Ele fica nessa textura aqui. Se minha filha coloca na pele dela, fica amarelado. Mas quando a minha pele é negra, é incrível. Eu brinco que eu tô brincando de indígena. Porque eu coloco e a pele fica bonita. Quando absorve, a minha pele fica brilhosa. Fica uma coisa bem bacana, tá? Como eu falei, cada pele, em caso, cada pele, um blend. Aqui, eu trouxe uma sugestão de blend pra vocês, que eu faço pros meus filhos também. Eu utilizo, eu gosto de utilizar o óleo de jojoba pra eles também, tá? Que é um óleozinho medogênico. E por não ser comedogênico, ele não fica tampando poros. Bom, o óleo vegetal não faz isso. O que faz isso é óleo mineral, né? O óleo de coco. E aí, eu não sei o que que tá escrito aqui, porque tá com essa coisinha bem em cima. Peraí, deixa eu ver se eu lembrar. Ah, que lindo! Ó, uma gotinha de gerânio. Duas gotas de milaleuca, tá? Pra questão das espinhas. Uma gota de copaíba, tá? Copaíba, ele é fantástico. É anti-inflamatório. Então, eu uso copaíba quando a pele dele está inflamada. Eu uso copaíba quando eu tenho muita dor, tá? No corpo, de modo geral. Eu acho que copaíba é fantástico. E a lavanda, então, que é uma sugestão de um blend que eu fiz pra eles. Perdão, aqui eu tô colocando óleo de abacate, tá? Como o meu óleo de abacate acabou, eu tô substituindo por outras coisas, tá? Vou passar pra próxima. Vamos lá. Ah, 60% de óleo de coco, 40% de óleo de azeite de dendê, a gota de mirra e o aborvite também, que... Cetato de baunilha não, é cetato de bornila, Júlia. Bom, mas vamos lá. Que são olhinhos essenciais pra trabalhar a questão das espinhas e das manchas, tá? Essa é uma... No inverno aqui, que tá bem bacana, que bem gostoso. Então, terminou todo o processo, eu esfoliei a pele, eu tonifiquei a pele, eu venho com a receita, tá? Com o meu blend, passo e deixo na pele. Isso é bem gostoso, tá? Deixa eu ver, eu acho que é só isso, tá? Ah, deixa eu colocar uma coisa pra vocês. A minha filha, ela não gosta daquela sensação de pele oleosa. Então, quando eu faço os blends pra ela, ela usa o blend no momento que ela tá fazendo a limpeza de pele. Mas depois ela reclama que ela não quer usar o blend, blá, blá, blá. Então, o que eu faço pra dona Júlia, que é um caso sério? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, gente, é uma loção que eu faço com linhaça, tá? Você coloca a linhaça de molho, eu coloco oito horinhas de molho, depois eu bato essa linhaça no liquidificador. É só isso. Aqui eu adicionei duas gotas de alegrina pra esse gel inteiro, tá? Então, pra minha filha, quando eu vou fazer alguma massagem nela, eu vou colocar na pelinha dela, olha que legal. Eu tenho, se fosse de origem animal, é, caiu, teria nojo, mas é de origem vegetal. Aqui eu tenho uma loçãozinha, tá? Um efeito, assim, plástica, porque ela faz assim com a pele, tá? E é na pele da minha filha. E o gel é mais interessante quando a gente vai trabalhar o óleo essencial, porque a absorção do gel é mais rápida, entra mais, digamos assim, o óleo essencial, ele não tem afinidade com a água e o gel tem água. Então, a partir do momento que você colocou na tua pele, o óleo essencial, ele entra mais rapidamente pra pele, tá? Então, olha, pra quem não gosta daquela sensação de oleosidade, como a minha filha, porque eu não tenho problema. Eu me lambuzo com o óleo, eu adoro óleo, eu passo óleo no cabelo, eu passo óleo no corpo, eu passo óleo, eu adoro óleo. Tanto que eu nem deu pra mostrar pra vocês, mas eu tenho coleção de óleo. Eu tenho coleção de óleo, então eu não tenho problema quanto a isso. Mas, ó, acabei de passar o gel, acabei de passar a loção, dá pra passar no corpo todo. E é uma opção que eu faço com a minha filha, que não gosta de esperar o óleo ser absorvido pela pele, tá bom? Então, eu acho que... Simone, explica, às vezes trava o que você tá falando. Então, explica pra gente um pouquinho de novo esse gel que você passou a composição, que eu não consegui entender, travou um pouco. Não, posso então, me dá um minuto que eu vou pegar o negócio. Pode ser? Um minutinho. Um minutinho. Voltei. Olha só. Idinha, ontem à noite eu coloquei essa linhaça de molho, tá? Aqui só tem água. Aqui só tem água e linhaça. Então, a partir do momento que você deixa, ela dá uma mucilagem, tá vendo? Então, você pega a parte disso, coloca no mix ou no liquidificador, bate e coa. Eu tenho um voal que eu ganhei de uma pessoa maravilhosa, chamada Evanda. Então, eu coloco o meu gelzinho ali, o gelzinho que eu acabei de bater no liquidificador, e ele vai dar essa consistência aqui, tá? Então, olha só. Aqui é ele, opa, batido. Tá? Aqui eu brinco que é a loção. Não sei se vocês conseguem ver. É, dá pra você sair do, do, como é que se chama? Tirar, parar de compartilhar, quem sabe a sua tela fica melhor, maior pra gente ver. Perfeito, peraí. Stop share. Isso. Melhorou? É, acho que, na verdade, a gente consegue ver todo mundo junto aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Speaker view, pronto. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, eu pego a minha linhaça, minha barata linhaça, coloco na água, e aí, gente, você vai ter um gel, tá? Gel que eu coloquei ontem no meu cabelo, fica fantástico, tá? Quanto da linhaça? Eu queria só pegar isso aqui, ó, olha. Ai, eu coloquei meio copinho. Meio copinho, tá? Meio. Aí, o que que aconteceu? Olha aqui. Você tem um gelzinho. Então, se eu quiser, eu já posso usar isso. E o meu marido brinca que é, que serve pra tudo. Serve pra comer, serve pra passar no corpo, serve pra passar no cabelo. Ele fala essas coisas. Você faz, é mágica. Só que se eu pegar esse gelzinho, que eu já poderia usar assim, e eu colocar isso, tanto que esse é o copo do mixer, tá? E for bater no mixer aqui, porque o liquidificador, ele é, o meu liquidificador é grande, eu vou ter essa loçãozinha aqui, ó. Eu vou ter esse resultado, tá? Tá vendo aqui? Então, aqui, gente, é só linhaça. E o cheiro, o cheiro é fantástico, porque como eu coloquei alecrim e lavanda, você faz uma loção que é inacreditável pra pele. Olha aqui. Tá, só a linhaça que você bateu, né? Linhaça com água. Ó, linhaça batida, aí eu tinha um vool, eu tenho um vool que eu ganho de uma amiga, tá? Porque eu faço suco verde. Não precisa, aí eu não tenho vool em casa. Gente, pega o pano de prato, tá? É só pra você colar, só pra você fazer a ordenha. O leite, né? Pra retirar. E aí, oi? O leite, perfeito. Você vai estar fazendo com leite de linhaça, tá? Quando a gente fala isso, o povo que vive de... Bom, aqui, meus amores, olha. Então, isso é um recurso que eu faço pra usar com a minha filha que não gosta daquela coisa de aspecto molhado. Ela não gosta do olhinho na pele porque demora. Então, tudo bem, filha. Eu faço a loção pra você, você faz da mesma forma. Quando eu quero deixar mais hidratada a pele dela, olha só que legal. Eu não tenho... Simone. Oi? Dura quanto tempo e você conserva no refrigerador ou não? Sim. Até três meses, tá? Até três meses, né? Porque o óleo de linhaça contém muito ônibus a três, né? Sim. Então, eu que sou vegetariana, eu... Porque eu não como peixe, né? Então, olha só. Quando eu deixo na geladeira, tá? Validade até de três meses. Então, como se você quiser comer isso aqui, pode, gente. Não faz mal nenhum. Imagine que é um potinho, tá? Então, quando eu quero deixar mais hidratante ainda pra pele, o que que eu faço? Eu pego meu gelzinho. Imagine que isso é um potinho, tá? Chiquésimo. Eu pego... Eu posso pegar o óleo de coco da Doterra. Não tem importância. Cerca de 20%, ó. Eu chego e faço isso, olha. Algumas gotinhas, alguma coisa que eu queira. Pessoal, misturou. Mistura, 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 mistura. Meus amores, isso é maravilhoso. Você potencializou e deixou o seu gelzinho mais hidratante. Porque esse período aqui é terrível, né? E aí, se eu estou em casa, ontem, por exemplo, eu comecei com uma dorzinha chata aqui no joelho. Aí, eu já peguei meu gelzinho, que eu ia hidratar minha pele. Deixei um pouquinho, coloquei uma gotinha de Deep Blue. Pra quem não conhece, Deep Blue é um óleo que... É um divisor de águas, tá? Quando eu tive meus filhos, eu... Eu tive que fazer cesárea. Infelizmente, eu não fui competente o bastante pra ter parto normal. Queria muito, mas eu não consegui. A partir da HAC, gente, tinha 15 anos que eu não sabia o que era deitar numa cama e dormir a noite toda, tá? Porque eu sei do problema que o anti-inflamatório causa. Então, eu falava, eu vou arrumar uma coisa e vou bagunçar outra. Então, meu marido, ele ficava bravo, porque dizia que eu gostava de sentir dor. Não é. O médico passou um remédio pra mim, pra trabalhar a dor. Mas eu estava dirigindo com duas crianças pequenas no quarto, no carro. E aí, comecei a ter sono, né? Aí, eu fui ler a bula. É, que a gente devia fazer. Não, não. Que a ignorância é uma bênção. E aí, eu vi que aquilo ali eu não poderia dirigir. Com duas crianças pequenas. Então, isso que meu marido não entendia. Eu falava, Jair, eu não posso ficar letárgica. Eu não posso dormir ao volante. Então, o que aconteceu na minha vida quando eu comecei a usar o Deep Blue? Meus amores, eu me trato assim. É pela sola do pé, de vez em quando. Na coluna, meu marido coloca na coluna. E a Deep Blue, ou Galtéria, e a Copaíba, que sim. Eu tenho uma... Eu tenho... Eu sou agraciada por pessoas maravilhosas que me ensinam a usar, e a gente vai trocando experiências, como a gente está fazendo aqui. Então, sim, eu tomo a Copaíba. Eu tomo a Copaíba, tenho uma capsulazinha de gel. Quando a dor é insuportável, tá? Porque eu tenho uma equipe muito bacana de colegas que trocam ideias e falam, Simone, isso é legal. Tem a Idinha, que é farmacêutica, que era uma terapeuta, que trabalha com isso. Então, ela indica, ela ensina pra gente. E a gente vai divulgando e passando o que a gente gosta, tá? Aqui... Simone, eu queria te fazer uma pergunta, se possível. Eu tô fazendo tratamento na minha filha, que ela tem um problema de acne severa. Então, deu uma melhorada de 80% na pele dela. Daí, ela foi fazer uma limpeza de pele com a esteticista, e ela usou um produto, uma cosmética natural, ou tradicional, na pele dela. E a menina voltou pra casa, com a cara toda inchada, super vermelha, quase que não conseguiu dormir. E teve que tomar, inclusive, o antialérgico, né? De 20 miligramas, porque a mistura dos três óleos deu certo. Aí, eu fiquei assim. Claro que eu tenho certeza que foi o período que eu usei o óleo essencial, que ele fez toda uma limpeza, desintoxicação do organismo dela. E, de repente, veio aquele produto químico que deu uma reação. Tá correto esse meu pensamento? Então, não sei se você pegou no começo, mas uma coisa que... Não, não, cheguei agora. Não, não tem importância. Tanto eu, quanto meu marido, tivemos pele muito acneica em nossa juventude. Então, eu brinco com meu marido, que meus filhos, eles... 50% meu gene, 50% o gene dele, ferrado com as acres. Coitados. Então, quando entrou a época da adolescência, eu não esperei o rosto da minha filha ficar... Não, não, não. Eu já comecei com os tratamentos. Então, desde os 12 anos, minha filha passa no esteticista. Que, inclusive, eu gosto muito de falar que é uma ex-aluna minha. que é linda. Só que o que incomodava? A Júlia fazia o procedimento, saia com a pele limpa, só que o nariz, tudo é no nariz da minha filha. Tá? E a dermatologista até falou, nossa, você tem sorte, menina, porque só sai uma espinha interna no nariz. Mas essa espinha interna, são dois meses de tratamento. Essa espinha interna, o nariz dela fica até deformado. De tão grande que fica. Por um lento, né? Então, dolorido, é isso. E então, ela tem rinite, ela é alérgica. Possivelmente, tua filha também o é, tá? Sim, muito. Então, o que que acontece? Quando eu fazia a limpeza de pele, o que que acontecia? A Júlia voltava pra casa e o que me incomodava é que vinha essa espinha interna no nariz. Então, esse processo que eu faço em casa me ajudou a dar pra minha filha um conforto pra pele. Assim, que eu não preciso mais ficar correndo atrás, entendeu? E o barato é que, ela aprendendo a se cuidar, ela mesmo pega os olhinhos e pega os livrinhos que a mamãe tem. Esse não, que esse aqui é pra gente veio, né? Mas ela pega, ó. Se você puder adquirir, foi dica da Idinha, tá? Fernando Amaral. Sim, eu sei, eu sei. Sim. Eu conheço ele. Assim, ele é fantástico. E ele, aqui tem vários protocolos que muito do que eu tô falando aqui, eu peguei dele, gente. Eu peguei aqui. É, ele é muito bom. Muito bom mesmo, muito ético, tá? E eu noto assim, continuou mandando minha filha ser esteticista? Sim, ela vai, mas ela vai esporadicamente. Quando a gente, quando o irmão dela tá com... Porque o Pedro, ele tem uns cravinhos que são muito profundos. Então, como eu falei, se não sai na esfoliação, eu não vou com o extrator porque eu mancho a pele dele, porque ele é muito profundo. Mas eu achei, Simone, que foi mais porque ela deve ter usado algum produto, né? Que deu reação depois de algum tempo. Ela já fazia 13 meses que não fazia limpeza de pele. Porque assim, a extração mecânica, ela tem que acontecer. Até porque ela tem uns cravos também muito profundos e a pele mancha rapidinho. Ela não tem uma pele... Ela é parda, então fica tudo roxo. E o que aconteceu foi que deu uma reação química mesmo, sabe? Até hoje, olha, já faz uma semana, ela ainda tem marcas de vermelhidão na pele. Com muita coceira... O que você tá fazendo pra tratar? Cosseira, você sabe que coceira é um tipo de dor. Cosseira é uma dor intensa. É uma dor não tão intensa, né? Tá escamando. Tá escamando como se tivesse usado ácido, sabe? Então assim, até o óleo essencial mesmo, eu evitei. O que eu tô fazendo é dando massagem com óleo de copaíba, mas ele é em resina. E ele é bem denso, né? Tem melhorado? Tem, bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem babosa na tua casa? Tenho, sim. Mas é aloe vera. É, o aloe vera. Eu fiquei com medo de colocar a babosa inicialmente por causa da aloína, né? Porque aí eu precisaria... Ah, mas você não sabe extrair a aloína? 24 horas. Não, 24 horas pra tirar a aloína, né? Não dava tempo. Isso, isso. Mas agora eu já posso. Também deixando esses três meses na geladeira, né? Uhum. Mas é que... Eu ia mostrar o gel de babosa, né? Eu acho que você pode... A linhaça é fantástica. Se você puder fazer pra tua filha, tá? Pelo menos vai aliviar bastante. Vou fazer. E eu ia mostrar aqui pra vocês também outro gel que eu fiz, tá? Que esse aqui é o gel de aloe vera. Eu tenho aloe vera no quintal. Eu retirei a aloína, tá? Claro que o processo no laboratório é uma coisa, em casa é outra. Então, como que a gente retira a aloína em casa, tá? Você coloca de molho. Você deixa, pega a babosa e coloca de molho na água. Eu gosto de colocar um pouquinho de vinagre na água também, né? E deixa ali algumas horas, né? Uma hora acho que já tá bom, viu? Acho que não tem... E aí, gente, retira aquela parte branca, aquela parte transparente da babosa... A gelatina, né? Sim. E bate no liquidificador, tá? Bateu no liquidificador, o que eu coloquei aqui como conservante? Porque, infelizmente, isso aqui vai dois dias. Oxidar, é verdade. Sim. Então, pra evitar a oxidação, eu coloquei um suco de uva, tá? Eu coloquei suco de uva pra aumentar aqui o tempo de... O que a gente podia usar que não fosse o suco de uva? Eu tô aqui em Portugal. É por causa do sol, né? Ah! Não, mas você... Perdão, eu falei suco de uva? Perdão. Colega, eu tô... É suco de limão. Limão. Desculpa. Eu não achei que fosse. Eu falei um suco de uva e não mudou de cor. Não, é suco de limão. Desculpa. Meu marido já tá acostumado com isso. Eu penso uma coisa e falo outra. Então, esse aqui é o gel de aloe vera, pessoal. Então, pra você ter ideia do meu cabelo, ó que coisa chiquésima, tá? O meu cabelo só tá hoje com gel de aloe vera. Que é esse gelzinho aqui que eu fiz. Lavei o cabelo. Então, você pode colocar no... E aí, qual a proporção que você coloca do suco? Poucas gotas ou 10 ml? Ah, não, não, não. Eu peguei... Eu peguei um suquinho e coloquei um suquinho. Então, não sei te dizer... Foi de um limão... Tipo um limão pequeno? É, o limão aqui de casa. Que é aqui de casa, tá? Ele é um limãozinho. Eu peguei... Porque titico, senhor. Porque titico, tá? Coloquei um limãozinho e deixei assim pra durar dois dias na geladeira. Se porventura você quiser fazer, você pode congelar. Faz o processo, deixa a babosa de molho pra tirar o princípio ativo que é tóxico, né? E depois congela, tá? Eu tenho forminha de gelo na geladeira que, gente, eu coloco um monte de coisa na forminha de gelo, tá? Eu coloco... Ai, eu coloco suco... Eu coloco restinho de polpa de suco que eu bati pra fazer bolinho outro dia. Eu coloco gel de babosa. Eu coloco óleo de coco. Perfeito. Que aí eu... Óleo de coco não. Quando a gente abre o coco, meu Deus, água de coco, coloco lá também. Então, se eu fosse, você continuaria. E tem uma coisa que você pode fazer com a tua filha, tá? Você tem os óleos essenciais? Tenho. Ah, então. Você vai fazer o seguinte, tá? Pra pele, que vai ajudar pra... Muito, muito. Pelo menos... Eu tô falando da experiência como mãe, tá? Porque eu vou fazer porque é triste você olhar e ver a filha sofrendo com isso, né? Ainda mais... E o menino é desencanado. Ah, tem espia. Pelo menos ele finge. Agora, pra menina... Então, você vai pegar água, tá? Eu falo que é água mineral porque a minha água da torneira é mineral, tá? Eu tenho a minha água... É uma água diferente. Água de poço, tá? Então, eu coloco minha aguinha aqui. Eu coloco... Eu gosto muito da melaleuca e lavanda, mas se você tiver a maravilhosa camomila, tá? Ou se você pode também utilizar aí a sua... A sua copaíba, é uma gotinha de cada. Você colocaria num vidrinho com água mineral, tá? E aí, a partir... Se você colocou... Pra cada gota de óleo essencial que você colocou, você coloca uma gota de óleo... de álcool 70. Tudo bem? Certo. Então, imaginou. Aqui eu coloquei uma gota de melaleuca porque eu gosto da melaleuca, mas aí ela seca a pele. Não. Eu vou colocar algo pra equilibrar. Pode ser lavanda. Então, pode ser outra gotinha de lavanda. Tá? Ah, eu tenho copaíba. Eu tenho usado muito o Frank Sense e o Mirra. Gente, eles são fabulosos. Você tem presente de Deus aí. Aí, colocou. Coloquei uma gotinha. Então, pra cada gotinha. Se eu coloquei três gotinhas de óleo essencial, você vai colocar três gotinhas de álcool 70. Você vai misturar porque o álcool 70 ele vai funcionar como um emulsificante. Ele vai misturar. Você vai conseguir misturar o álcool ou a água com óleo essencial. E aí, você borrifa no rosto da tua filha. A minha mãe tem um problema sério, seríssimo de dermatite atópica e eu acabei descobrindo nos estudos aí, né? Pra ajudar a minha mãe que infelizmente é muito comum conforme a idade vai chegando que é o caso da minha mãe aumentam as dermatites. Então, o que salva a minha mãe é isso. Tá? Eu deixo pronto o blend o spray que ela passa então ela quando começa a pinicar quando começa a coçar eu falo mãe, você tá pinicando você tá coçando isso é dor sua pele tá sofrendo ela vai ela esguicha tá? E depois eu venho com os blends se você não quiser colocar o óleo vegetal na pele da sua filha que eu colocaria porque a pele tá descamando né? Você pode colocar o gel tá? Passa o gel em casa com a linhaça e coloque no rosto dela que ela alivia só que a babosa tenha noção a aloína e segunda porque nós temos mais de 100 espécies de aloe vera entendeu? Mas a que serve pro propósito que a gente quer pra intensificar é aloe vera tá bom? Tá bem Simone muito obrigada Adorei Gente eu posso falar só uma coisinha que é legal você tava falando de água a gente pode usar também como hidrolato que algumas pessoas perguntaram o que é o hidrolato o hidrolato quando a gente faz a destilação dos óleos essenciais ele é o que fica na quando ele ele é recolhido né? pra você separar o óleo essencial da água ele vai como se fosse sendo carregado por um vapor né? durante a destilação o que sobra tem óleo essencial e tem uma água que vai sobrar essa água misturada com um pouquinho de óleo essencial que a gente chama de hidrolato e a gente tem dois hidrolatos maravilhosos além daqueles que a gente compra em lojas em farmácias loja de produto natural que é vendido em lojas árabes pra que eles fazem os doces árabes que é o hidrolato de rosa gente que é maravilhoso né? porque ele é usado inclusive pra culinária e ele é bem puro e o hidrolato de flor de laranjeira isso você encontra não é tão caro custa mais ou menos 17 eu paguei isso no Ciro Libanês que tem uma loja árabe lá quer dizer se no Ciro tava 17 reais imagina quanto que tá em outros lugares né? então isso aqui é uma dica bem legal pra você passar usar como hidrolato olha eu eu não consigo mostrar pra você localizar aqui eu tenho eu tenho um destilador eu comprei um destilador eu faço a destilação como eu tenho algumas plantas medicinais aqui minha mãe tem uma coleção de plantas medicinais então ela faz tintura e eu pego essas plantas faço e faço os meus olhinhos né? na verdade eu faço hidrolato porque o óleo essencial a gente precisa de uma quantidade imensa imensa de vegetais dependendo claro né? eu só pra poder conseguir algumas gotas igual a lavanda eu tenho a lavanda francesa a lavanda francesa com as propriedades ansiolíticas que a gente quer pra acalmar a pele como a gente quer é lá da França se você for ver até os produtores aqui do Brasil eles utilizam matéria prima da França a do terra ela utiliza da França por isso que eu creio nesse produto tá? mas eu tenho a lavanda dentata aqui no Brasil na minha hortinha então o que que eu pego? eu pego 10 litros eu encho 10 litros com a lavanda dentata pessoal a lavanda dentata ela tem muita cânfora na sua composição então ela serve pra desinfetante tá? ela é legal mas ela serve pra desinfetante só que aí quando eu terminei de fazer eu consigo aí 3 litros de óleo de hidrolato e eu consigo no máximo umas 10 gotas de óleo essencial que o óleo essencial fica boiando na água né? então eu não consigo nem fazer a separação é bem bacana isso eu consigo separar e destilar óleos essenciais por exemplo de citronela citronela tem uma quantidade muito grande de óleo essencial então eu consigo pegar um camalhaço de citronela e eu consigo destilar aí 20 ml de óleo essencial dou pra todos meus amigos eu repelei fazendo isso aqui e consegui também o hidrolato olha que legal esse aqui ó eu que fiz tá? consegui 30 ml da aroeira rosa esquinos temberifó da pimenta rosa e aí dessa eu consegui porque eu fiz dos frutos infelizmente eu não tô achando a foto porque eu acho esse processo lindo quando eu fiz a destilação dessa aroeira pra mostrar pra vocês o que é hidrolato porque aí vocês entenderiam tá? o óleo essencial ele fica em cima e o hidrolato aqui tá? ó perdão que eu não sei colocar na tela olha aqui não sei se vocês estão vendo dá pra ver a foto? tá? essa partezinha aqui em branca aqui mais você tá vendo que tem duas fases bem distintas? sim tá perfeito dá pra ver tá perfeito né? essa parte em cima olha que lindo é o óleo essencial tá? que eu consegui da minha da árvore que eu tenho aqui no quintal que é chamada de pimenta rosa mas é uma pimenta rosa diferente da do terra tá? e aqui embaixo todo esse processo aqui olha isso aqui é o que nós chamamos de hidrolato tá? então esse é o processo de destilação e aqui tá o meu destilador que não vem o caso mas aqui só pra vocês terem ideia tá? deixa eu colocar pra reproduzir aqui não sei se vocês vão conseguir ver o que é o processo de destilação que eu tô fazendo olha tá? aqui é o destilador ali são duas três horas ali minha bombinha pra colocar água que eu vou ficar puxando tirando água esfriando o processo tá? pra poder então não são todos os óleos essenciais que eu consigo eu consegui até hoje da pimenta do fruto de pimenta rosa que eu tenho aqui no quintal esquinos temiriformes tá? e consegui de aroeira então eu trabalho de aroeira perdão de citronela e os outros eu consigo só hidrolato porque não dá uma quantidade muito grande de óleo essencial é o seguinte Simone alguém tá a Gabi tá perguntando com relação ao álcool 70 né? que você usa no rosto mas na verdade o que ela colocou é o seguinte porque o álcool 70 ele é agressivo na hora que você falou que você usa junto que a gente mistura com a água seria uma quantidade um QSP só pra dispersar não é uma quantidade grande? sim então você coloca uma gota de óleo essencial você coloca uma gota do álcool 70 só uma gota Deus me livre uma gotinha então é só pra ajudar ali a misturar o óleo essencial junto tá? com a água porque o óleo essencial e a água não tem afinidade tá? o óleo vegetal sim você colocou ali você mistura eles fazem uma sinergia muito bacana agora se você vai colocar em uma solução você tem que fazer algo pra ele pra ele formar essa solução né? é uma gotinha se você coloca uma gotinha de óleo essencial é uma gotinha de álcool 70 tá? colocou duas gotinhas de óleo essencial são duas gotinhas de álcool 70 não é agressivo na pele não é agressivo para o cabelo vai por mim vai na minha que é sucesso porque eu uso isso a mão simone o óleo o álcool de cereal também poderia ser né? ou não? é que o álcool de cereal ele é mais forte né? ah é porque aqui em Portugal nós não temos álcool de cereal né? muitas vezes quando eu quero fazer essas misturas claro que eu ainda não usei pra pele mas quando eu quero fazer um borrifador pra casa ou pras plantas eu uso a própria vodka claro que a proporção que eu diluo é bem maior em água né? sim porque a vodka a concentração de álcool é menor né? e ela evapora então fica só realmente um fixador o álcool 70 eu compro o pessoal chama pra curar o umbigo de bebê sabe? sim sim ah me dá um álcool 70 eles me vendem 3 reais e eu uso porque esse borrifador que eu tô mostrando pra vocês que eu comentei com vocês é gente eu uso pra tudo eu uso em cachorro aliás quando eu comecei a fazer a fórmula foi pensando a Idinha tava me ajudando a ajudar a amiga que essa amiga ela ela tem um problema de dermatite muito grande e ela tem ela tem um probleminha de obesidade né? então quando eu falei com a Idinha a Idinha falou não Simone vamos fazer uma uma algo porque ela vai ter dificuldade de passar em algumas regiões do corpo né? que tinha enfim e pra fazer o borrifador então foi pensando em ajudar essa colega depois a gente ajudou uma colega o cachorro dessa colega que ele teve um problema teve uma mordida e aí eu fiz uma uma solução lá um borrifador de melaleuca lavanda a sagrada melaleuca lavanda porque o cachorro dela mesmo com todos os cuidados tava correndo risco de tava gangrenando ele saiu na rua morderam a perninha dele e tava gangrenando então não tava dando conta eu fiz esse borrifador essa solução essa solução pra colocar na perninha dele e aí um dia minha colega chegou e falou assim Moni aquilo que você fez pro meu cachorro tá fantástico ele tá secando só que eu tenho que te perguntar uma coisa que eu pode passar no cabelo aí eu falei aí eu parei pra pensar eu falei claro que pode ela falou porque minhas filhas tão acabando com aquilo tão passando no cabelo rapidamente cheguei em casa e fiz um muito ador pra mim também tá? e passo na minha fiz uma deste minha filha adoro olha e aí olha comecei um caminho que não tem mais volta é estudar óleo essencial é estudar seus bioscosméticos entendeu? e compro menos coisa como eu falei meu cabelo aqui só tem hoje só tem gel de gel de babosa não coloquei nem óleo essencial ainda no gel de babosa porque não deu tempo tá? mas faço meus borrifadores quem tem cabelo crespo ou encaraculado né? acorda de manhã um dos problemas é ajeitar o cabelo tá? então não eu não tenho problema eu pego o borrifador principalmente no frio molho meu cabelo esse borrifador já tá com óleo essencial então meu cabelo ele fica nunca eu tive um cabelo tão brilhante nunca eu tive um cabelo tão cheiroso que as pessoas passam perto de mim na escola e falam nossa que cheiro bom aí eu falo ela vai andar tá? e assim consequentemente eu também diminuí a compra de creme tá? sou mais exigente quanto a isso então eu observo cremes que são menos agressivos mas diminuiu a quantidade porque eu dou preferência a usar óleo vegetal e a gel tá? e com isso olha que interessante você borreia no cabelo sabe aquelas coisas? hum meu cabelo tá lindo cabelo dos meus filhos nunca estiveram tão lindos também shampoo posso fazer uma pergunta aqui antes que a gente porque daqui a pouco a gente passa o horário a Gabi perguntou o seguinte com relação ao vapor quando você falou o início pra você passar o vapor com os óleos essenciais ela pergunta o seguinte pra quem tem pele sensível ou rosácea se isso não pioraria? a Abla pergunta viu? aqui em casa ninguém tem rosácea eu sei que é um problema sério tá? eu não sei eu teria que pesquisar porque eu nunca vamos pesquisar porque a gente tá falando em cima da sua experiência da sua família da minha experiência gente é importante vocês perceberem que o que a Simone tá compartilhando com a gente é uma experiência dela e o fato dela ser bióloga entender das plantas ela até faz destilação ela mora num lugar maravilhoso aí um sítio que tem por isso que às vezes tem até um pouco de problema com relação à internet às vezes dá umas falhadas mas nada que comprometeu a qualidade e a sua apresentação então a gente tem que entender que é a experiência dela ela não é profissional da área de dermato é uma coisa mas ela trabalha trabalha por quê? porque ela teve muitos problemas com a pele e com o filho então na verdade a gente tá trazendo essa experiência da família dela e do tipo de pele da família dela que tem muita acne foi que ela tirou toda essa experiência e muito generosamente compartilhou com a gente foi muito legal sim mas eu confesso a você que eu tenho uma amiga que tem rosácea e eu tô estudando mas eu me comprometo a mandar alguma coisa que eu já tenho a gente gostaria de saber agora alguém mais tem alguma pergunta ficou alguma coisa com relação ao que foi colocado ela tá fazendo champanhe né bom dia idinha sim que legal adorei viu você ia falar sobre o shampoo e a idinha fez a pergunta shampoo minha filha leva bicarbonato e vinagre de maçã tá banheiro ah eu uso eu uso o vinagre de maçã mas pra enxaguar o cabelo sim isso mas usa o bicarbonato como shampoo tá ah legal Simone então oi sabe aquele aquele trequinho que você fez pra eu depois que lavo o cabelo pra colocar como é que é o finalizador o meu acabou pelo amor de Deus o que que foi mesmo que a gente precisa de anotar no vivo gente deixa essa pandemia a gente volta ai eu tô morrendo de saudade de vocês a gente faz o treco tá a gente faz aqui é ótimo eu queria colocar a minha ai eu tô morrendo de saudade de vocês gente porque esse tipo de coisa a gente tem que é bacana é só é Simone nem preciso falar que nós estamos saudades de vocês tô falando da galinha mas quando ela fala ela pode mas quando eu vou falar tem 30 pessoas viu Edi ordinária que eu faço o seu troço pro cabelo tá Evanda com o bicarbonato mistura e eu lavo o cabelo faça receita a gente quer receita do que? do troço pro cabelo? é o que você faz pra ela o troço o troço pro cabelo dela é você colocar comprar um borrifador de alumínio de preferência tá porque gente isso aqui eu uso com meus filhos na geladeira porque eu sou desastrada então eu compro enjo de água e coloco uma gota de lavanda e uma gota como ela lê duas gotinhas de álcool 70 e aí Evanda coloca no cabelo e ela acha que fica maravilhosa e fica então assim quando eu entrei pra esse universo de buscar outras alternativas e os olhos essenciais que eu vou agradecer imensamente a minha vida toda as meninas que me me apresentaram isso tá da forma que precisa ser usado gente eu acabo economizando muito porque o que eu deixo de gastar em coisas que são agressivas eu eu hoje não faço entendeu então o que a Evanda tá falando é aquele spray com uma gota de lavanda e uma gota de melaleuca e duas gotinhas de álcool entendeu álcool 70 só pra poder dar uma uma misturada aí uma insuficada na solução é só isso e quanto você põe de volume de água é água é água mineral que você utiliza que você tá falando sim é água mineral é água da minha torneira gente só que a minha torneira é água mineral de qualidade né e mas é água mineral e Dinha deixa eu ver aqui tá no máximo 300ml eu peguei isso aqui porque é mais ou menos o tamanho tá porque o borrifador tá no banheiro mais de 200 250 ml pra isso aí se eu quero deixar mais cheirosinho tá eu vou colocar duas gotas tá de lavanda duas gotas de melaleuca é isso isso pode ser passado isso pode ser passado na pele então quem tem dermatite isso com certeza pode ser passado no rostinho da minha colega que tem a rosácea tá com certeza tônico também pode ser passado na pelezinha mas aí vamos procurar protocolos pra ajudar essa colega que tá que tem essa pele bem delicada né e pra coceira também seria a melaleuca com a lavanda uma das coisas uma das coisas entendeu e assim é incrível a minha filha como eu falei esse é o esse é o nosso esse é o nosso burrifador master mega blaster que eu não deixo faltar em casa e eu não vingo tá eu quando acho o meu produto o mais caro é comprar o burrifador de alumínio tá porque o óleo essencial quando a gente faz o óleo essencial é caro gente mas ele é muito caro se você não sabe usar se você não se predispõe a estudar tá a usá-lo com eficiência eu uso duas gotinhas gente duas gotinhas vai dar o que uns 50 centavos de óleos essenciais tá eu já fiz as contas tá e aí coloco duas gotinhas do álcool 70 o álcool 70 eu pago num frasquinho 3 reais então faz a conta tá e e eu uso pra muita minha filha e a minha filha obviamente pegou o burrifador dela e colocou na foi o que salvou porque eu não sei o que foi que eu comi na cidade dessa minha amiga que começou a me dar alergia começou a me dar articária tá estava lá sem minha bolsinha de óleos essenciais porque eu levei o mínimo possível né eu só levei brief levei umas coisinhas assim e mas tinha o burrifador da minha filha então quando começava a irritação a minha sorte é que eu sou negra tá porque se eu fosse branca sabe como ficaria né aquela articária articária levanta da pele quando começava a pinicar quando começava eu vinha e burrifava e ela leia o que lavanda na pele acalmava na hora tá não é magia tem um pouco de magia mas tem muita tecnologia tá é muita ciência que tem aí então eu colocava a minha mãe eu vou fazer uma apresentação só com os resultados da pele da minha mãe que é uma pele de idosa gente a minha mãe chegou a sangrar de tão inflamado e ela falava filha não tá indo eu falei mãe eu vou fazer e e a senhora vai usando junto com os remédios do médico teve uma hora que minha mãe parou de usar o remédio do médico que ela falou filha faz pra mim porque o seu remédio é melhor do que do médico gente eu não tô falando é o caso da minha mãe tá não quero ser presunçosa mas sim eu fui fazendo o burrifador eu faço os olhinhos pra ela faço o creminho pra ela pra hidratar e ela vai controlando porque quem é alérgico é uma luta pra vida é tá eu sei porque eu sou alérgica meus filhos são alérgicos e depois que eu introduzi os olhos essenciais o que que eu noto eu gasto muito menos com o remédio tá mas é triste é assim eu sou amparada por um sim eu sou amparada por um grupo que é fabuloso tá tem a Edinha que ela é fantástica Edinha farmacêutica então eu usava óleo essencial eu conheço óleo essencial há 15 anos tá sabendo o que eu sei hoje eu só usava menta piperita gente eu comprava menta piperita pra quem já usa óleo essencial é um menta piperita que ele vem num plástico branquinho fechou né e quem entende um pouquinho de óleo essencial sabe que óleo essencial tem que vir em vidro porque se ele é um óleo essencial de verdade ele tem que vir no vidrinho e tem que ser âmbar tá mas o meu não eu comprava o cheirinho era bom colocava fazia vaporização na minha filha e tal e aí fui conhecendo o pessoal conhecia Edinha me chamou atenção uma farmacêutica que ela utilizava óleos essenciais e comecei atrás e não me arrependo até hoje vou ser grata a vida toda nessa pandemia vocês não imaginam como o meu kitzinho de óleos essenciais já ajudou muita gente tá muita gente e da gente socorrer né da gente ir lá olha eu tenho isso tenho aquilo e da gente compartilhando mesmo então é um conhecimento que tá aí né eu acho que tá aí é só abrir a mente coloca em óleo vegetal no corpo por favor gente coloca em gel passa o seu gel você coloca no cabelo no corpo é muito gostoso é divertido se tiverem filhos você que falou aí que tem filho legal se tiver filho melhor ainda porque os filhos eles adoram isso os meus vão pros backers me ajudam a colocar a quantidade que eu preciso disso daquilo eu ainda ensino química pra eles ainda ensino olha a proporção tá é divertido matemática só uma perguntinha aqui do povo alguém perguntou com relação ao vinagre de maçã se ele não clareia o cabelo eu não tenho nenhuma informação disso o que clareia o cabelo pode ser a camomila né a camomila mesmo assim sim e mesmo assim a camomila pra clarear o cabelo ela é usada com bicarbonato com limão tá não é com vinagre de maçã no meu caso eu tô usando não sei se dá pra ver mas gente eu estou assim eu estou eu estou envelhecendo né não tem problema quanto a isso tá mas eu quero envelhecer quero envelhecendo linda maravilhosa eu não vou pintar cabelo tá mas eu utilizo no meu cabelo e podem ver que meu cabelo apesar de já ter uns fiozinhos brancos tá não tá clareando não e minha filha tem o cabelo castanho claro castanho claro não é castanho escuro tá e a gente tentou clarear naturalmente o cabelo dela com camomila o processo é muito demorado até no sol ela foi pro sol pra ficar é muito demorado então não noto não só uma dica pra quem tem cabelo preto como o meu eu achei fantástico o azeite de dendê tá quando eu comecei a colocar o azeite de dendê nas minhas formulações pro cabelo é incrível parece que deu uma melhoradinha aí na questão dos brancos tá dica bacana é sem azeite de dendê pra voltar as cores naturais bem legal é sem azeite de dendê é tudo de bom vamos testar também depois a gente começa a compartilhar aí porque toda a informação é vária alguém mais quer fazer mais alguma pergunta para a nossa mestra Simone aproveita gente coitada de mim estamos no caminho voltar só um pouquinho que eu levantei aqui eu perdi alguma coisa o álcool 70 flor você falou que ele é menos o álcool de cereal é mais forte do que o álcool 70 foi isso que você falou? sim porque o álcool de cereal ele tem 92% de álcool o álcool 70 tem 70% ah, tá entendeu? tá e não é vou te perguntar porque eu não entendo mesmo o álcool 70 para o álcool de cereal a composição dele a química dele é diferente? porque o cereal não é mais não o que muda depende do cereal que é tirado né Lidinha mas assim o que muda é que um é mais hidratado do que o outro o álcool 70 é mais hidratado é o álcool é álcool entendeu? você poderia por exemplo desculpa você tem o álcool que você pode tirar extrair dos cereais você tem o álcool de arroz você tem álcool o próprio vinagre a gente tira de várias só que daí já é uma outra substância ou o álcool de cana-de-açúcar é que o álcool que a gente o que a gente costuma usar o álcool etílico a gente acaba usando esse mais comum que é o de cana-de-açúcar é a única diferença mas o outro o que acontece com o álcool de cereais ele é melhor porque ele não interfere tanto ele ajuda a amadurecer os aromas e a misturar na elaboração de um perfume quando você está fazendo um perfume o ideal é só usar o álcool de cereais melhor que o álcool 70 como não é o caso a gente não está fazendo perfume tanto faz um quanto o outro a gente só quer fazer com que o óleo essencial se misture de uma forma mais homogênea na água era essa a intenção o óleo é só um e aí o óleo